Música Muito bem, e depois dos sérios problemas que a empresa Expresso Regional trouxe aos usuários de São Roque Região, a empresa Aviação Piracicabana acabou assumindo as linhas. Os ônibus chegaram no feriado de 15 de novembro e ficaram numa garagem improvisada na região de Mairim, um terreno que inclusive pertence à empresa Fiorella. Acompanhe agora a nossa reportagem mostrando a chegada dos ônibus e também já a operação dos novos ônibus em São Roque. Estamos aqui em Mairim, aqui você já vê imagens dos ônibus da aviação Piracicabana, que assume o lugar da Expresso Regional em São Roque. A empresa que vinha dando muito problema e agora pelo menos temos essa sensação de que o problema de transporte vai terminar. São ônibus modernos, que irão fazer a linha também de São Roque a São Paulo e temos também os circulares. Já já a gente mostra para você. Aqui você vê imagens dos ônibus, de alguns ônibus que estão na Fiorella, aqui na cidade de Mairim. Ônibus que estarão circulando brevemente em São Roque e toda a região. Aqui mais alguns ônibus, mais alguns veículos da empresa de ação Piracicabana, que irá começar a operar na região. Eu ia falar agora com o vereador Donizete Carteiro, que batalhou bastante para que esse problema da Expresso Regional fosse resolvido. Donizete, como é que você vê agora a chegada dessa empresa aviação Piracicabana? Um grande alívio, Carlos, um grande alívio mesmo. Final de uma batalha aí que começou três anos e meio atrás e isso na minha conta agora. As pessoas, os funcionários, os usuários, eles dizem que há muito mais tempo vem acontecendo esses problemas. E não tem uma resposta do Poder Público, que seria a Autarquia Artesp. E dessa vez, graças a Deus, veio a resposta. Uma juíza deu uma liminar. Essa liminar foi revogada por conta das documentações que a gente já tinha implantado aqui. Então, eles nos procuraram semana passada e ainda estamos sem uma infraestrutura, mas nós estamos trabalhando já em cima. Fechamos um contrato aqui, foi na segunda-feira e hoje ainda estamos no feriado, né? Estamos aqui ainda completando o serviço e espero que fique pronto já na sexta-feira. Dando uma infraestrutura um pouquinho mais, um reforço aqui para eles. Porque, na realidade, é um problema que se tornou muito complicado para a cidade, né? Os ônibus parados, nós não temos... a população não tem como se circular. Então, nós aceleramos o máximo possível para poder ajudar a nossa região aqui. Tá certo. Seja um abração para você também. Parabéns aí pelo trabalho, né? Pela Fiorella e também agora por ceder esse espaço, no caso, alugar esse espaço para a empresa que está chegando agora na região. Isso mesmo. E vai ser muito bom. Vai ser bom para a cidade, vai ser bom para a nossa região toda. Um abraço e parabéns. Qualquer hora a gente marca uma entrevista especial para falar da Fiorella, tá bom? Ótimo. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Os ônibus aviação Piracicabana começaram a operar nesta sexta-feira, dia 16 de novembro, em São Roque. Aqui você vê imagens da rodoviária, onde os ônibus já estão parados para atenderem aí a população de São Roque e toda a região. É o Jornal da Economia trazendo para você sempre a informação em primeiro lugar. Acesse o site www.jonline.com.br Acesse o site www.jonline.com.br